Alô, alô, irmãs! Vai começar mais uma pregação da Igreja da Não-Mologamia. E se você está em uma relação fechada, cuidado! Eu estou aqui para provar que você está errada e presa pelas amarras do patriarcado. A monogamia serve a quem? Quem é que cabe no modelo de família e propriedade? Por quê? Por que essa ânsia em estar no centro da vida de uma outra pessoa? Mentira, gente. Eu não tô aqui pra converter ninguém, não, tá? Se você é monogâmica ou não, fica porque a conversa vai ser outra. A gente vai falar sobre as ciladas da não-monogamia. Você já deve ter ouvido que a monogamia é uma invenção do patriarcado e que pode ser uma forma de aprisionar as mulheres. Ou ainda, de reproduzir nas relações uma lógica capitalista. Aquela coisa de ser dona de uma coisa que, na verdade, ninguém pode possuir, né? Que é a outra pessoa. Aí quando rola esses papos, fica aquela sensação. Nossa, então se eu virar não-monogâmica, eu vou me libertar, viver relações completamente mais saudáveis, cabo-machismo, cabo-ciúmes e o prazer sexual reina livre. Cá, 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 né? Na verdade, não é bem assim. Na teoria, a não-monogamia pode ser linda. Mas na prática, a gente tá todo mundo nascendo, crescendo e construindo a nossa identidade nessa sociedade. E eu tô falando de uma sociedade que diz que amor é só o romântico. De preferência, com uma alma gêmea. Que ciúmes é demonstração de amor. Ou uma sociedade que diz que homem pensa com a cabeça de baixo, mas que a mulher tem que ser santa. Então, quando a gente vai tentar viver na monogamia, tudo isso pode, e muito provavelmente vai, aparecer. Cíúmes, machismo, racismo, homofobia, traição, mentira. É por isso que hoje eu vou conversar com a Cá Fernandes e a Anne Fonseca, que são duas praticantes da não-monogamia, sobre as ciladas desse tipo de relação. Mas acho que antes de tudo eu queria saber como ou por que você decidiu ser não-monogâmica. Eu sou uma mulher amazônica, eu sou do norte do país, sou do Pará. Sou uma mulher que sempre fui piranha, entendeu? Eu amo esse termo, inclusive, não admito nenhum outro. Piranha é maravilhoso porque ele é um peixe voraz, entendeu? Específico das nossas águas. Então, eu acho que eu me sinto muito bem representada pela piranha. Eu sempre fui muito voraz nas minhas relações. Eu sempre fui muito intensa, sempre fui uma pessoa que amava muito intensamente. Mas eu não amava uma única pessoa muito intensamente. Eu me apaixonava pelas pessoas. Eu sou muito encantada por gente. Eu fiquei tipo, nossa, tem uma coisa estranha aqui. Eu realmente não estou mais me sentindo à vontade para esse relacionamento nessa configuração. Aí eu sentei e conversei com o meu companheiro. Ele também já estava repensando essa questão. E resolvemos realmente mergulhar de cabeça e fazer essa transição para a non-monogamia. Uma transição que, diga-se de passagem, é extremamente complicada. É extremamente difícil. Feito a gente chorar bastante para conseguir estar aqui no símbolo. Estável. Foi assim que eu cheguei aqui. Eu queria saber se teve dificuldades, assim. Que erros vocês encararam? Quais foram as ciladas que vocês tiveram que lidar nesse caminho? Muitas ciladas, gente. Sempre tem cilada. Tá, eu abri o relacionamento porque eu tentei salvar meu relacionamento. Não vai dar certo, galera. Não vai dar certo. O relacionamento está fadado a fracasso? É a vida. Aceita. É melhor aceitar do que tentar tampar com o relacionamento aberto. Realmente é a receita para o fracasso. Você vai ter a sensação de perda. A sensação de perda de centralidade, de afeto e sexualidade do outro. Perda de centralidade da vida do outro. Você tem essa sensação. Você não é mais o centro. A afetividade, o carinho, a sexualidade dele não gira mais em torno de você. Há um mar de possibilidades. Assim como a sua não gira mais em torno dele. Mas parece que a ideia de a sua não girar em torno dele é muito mais legal, mais legal de se viver do que você saber que você perdeu aquela posição na vida do outro. E isso é bastante dolorido. Houve momentos de muito ciúme. Eu sou uma pessoa muito ciumenta. Porque eu sou uma pessoa muito insegura com a minha presença no mundo. Então, assim, eu sou muito ciumenta com amigos, entendeu? Eu sou uma pessoa que não pode ver dois amigos se encontrando, postando stories, que eu já fico, por que que não me chamaram? Então, assim, desde esses lados do tipo sentir insegurança, medo do abandono, ciúmes de todos os tipos, se sentir insegura com o próprio corpo. Tudo isso eu passei e sigo passando. Porque não existe esse nirvana da não monogamia. E como é que você maneja esses ciúmes dentro de uma relação não monogâmica? Gente, acolhendo, olhando pra ele, entendendo da onde ele surge. Por que que eu tô tão insegura? Tem alguma situação que tá me fazendo chegar nessa situação, nesse sentimento? Ou sou eu que tô insegura com outras coisas na minha vida? Tem outras coisas rolando e isso tá impactando aqui. Então, a minha dica de maior cilada na não monogamia é assim. Se qualquer vulnerabilidade sua não é ouvida, ai, eu tô insegura, eu tô com ciúme, eu tô não sei o quê. E a pessoa diz, não, mas isso tá errado. Você não tinha que estar sentindo isso. O mais rápido possível se livre dessa relação. Eu tenho visto muito relato nas redes sociais de histórias de homens que usam a não monogamia como uma desculpa pra sustentar traição, pra sustentar machismo, pra sustentar algum tipo de relação tóxica ou até de forçar a não monogamia pra uma parceira que não necessariamente esteja interessada. Você tem ouvido esses relatos? O que você acha disso? Há vários discursos desse tipo de estar num grupo de pessoas não monogâmicas e tem um cara lá e descobrem que ele é casado e aí descobrem que a mulher dele não sabe que ele tá nesse grupo e fala, não, porque eu sou não monogâmica, ela não é. E então, tipo assim, não encaixa, né? Pessoas privilegiadas sempre usarão seus privilégios para continuar oprimindo outras pessoas que não têm esses privilégios. A gente sabe que existem estruturas sociais que garantem esse lugar de privilégio do cara. Mas eu tenho um probleminha com esse gênero. Eu tenho um problema com esse gênero. Então, o que que acontece? Eu me abri, sim, para poder ter, me envolver, conhecer outros caras, mas todas as experiências foram negativas. Então, eu fiz assim, eu cansei. Aí eu pensei, ah, se eu vou me envolver com um homem, no máximo, é homem trans, né? Porque é um, costuma ser legal, não costuma reproduzir a causa de masculinidade tóxica. Todas as mulheres que eu me envolvi foram super tranquilas. Tipo, a maior parte eu tenho amizade até hoje, tá? Eu me envolvo até hoje. E é sempre bem de boa. Eu não tive nenhuma experiência negativa nesse quesito. Mas com o homem eu tive. Aí eu cansei. Aí eu fiz... Eu entrei férias. Eu não quero... Aí, no momento, eu falo de homem, eu me relaciono com o Edwin, né? Que é uma pessoa que eu sou extremamente apaixonada. E eu falo que ele é a minha conta. E daí, o formato, né? Tem lá casal, hétero, homem e mulher. Falam, vamos abrir, vamos ser da um mono. Eu, homem, posso ficar com quem eu quiser. Eu, mulher. A mulher, só com outras mulheres. Qual que é a sua opinião sobre isso? Política de um pene só, né? Ah, isso só pode... Você pode ficar com outras mulheres, querida, mas assim, não com outros homens. Essa é uma regra, um acordo. Um acordo que só ele faz, né? Aquela masculinidade frágil, eu chegava nele e falava, isso aí é masculinidade frágil. Vá cuidar que o problema véu aí é seu. E ele foi pra terapia, ele foi cuidar, e hoje em dia a gente já não tem mais esse problema. Como é pra você ser uma mulher negra numa relação não monogâmica? Você acha que existe uma questão aí? Com certeza. Porque a gente não vai deixar de ser negro e tá aí, né? O risco tá aí. Principalmente se você se envolver com uma pessoa branca, de uma raça interracial. interracial. Então, assim, eu, particularmente, eu evito. Eu tô passando ali na rede social com a rede social de relacionamento, eu vejo a pessoa que é... Ai, branca eu passo do outro lado. Porque é uma coisa... É assim, eu perdurei muito. Foi muito duro eu construí a minha autoestima. Foi muito duro eu construí a mulher que eu sou hoje. E eu sei que uma pessoa branca ela tem a capacidade de dissipar isso. Eu lembro de ter lido um texto de uma outra mulher negra que ela fala porque ela escolheu não se envolver em relações não monogâmicas. Ela fala que ela sempre quis ser mesmo a prioridade de alguém. Andar de mandada e ser, tipo, o relacionamento principal de alguém. Você acha que é isso? Tem uma coisa de reconhecer a sua necessidade que você tá buscando pra também decidir se você quer seguir pela monogamia ou a não monogamia? Eu não vou te chegar numa mulher preta que passou a vida dela toda vendo outras mulheres brancas sendo aquilo que ela sempre almejou e vou criticar ela porque ela quer aquilo também. Seria muito idiota da minha parte fazer uma coisa dessa. Mas eu consideraria ela pra pensar por que ela quer tanto isso. Tipo, o que aquilo simboliza? Por que essa ânsia em estar no centro da vida de uma outra pessoa? E até que o público aquilo ali pode ser bom pra ela ou pode ser ruim. Eu acho que é um pouco perigoso se sentir na necessidade de estar no centro da vida de alguém mas eu também acho compreensível uma mulher preta escrever algo assim porque se ela passa a vida dela vendo os outros tendo direito àquilo acessando aquilo e ela não Inclusive eu pego na mão dela e falo não, bora ali Beleza, já expliquei isso aqui você quer ainda? Eu, bora lá eu vou te dar um abraço você vai chorar Ai, meu Deus ele me traiu deita no meu ombro aqui e vem aqui sabe porque a gente não dá pra descer na goela de todo mundo Você acha que a não monogamia é pra todo mundo? Eu não acho pra mim hoje em dia eu acho assim ideal mas não vai ser todo mundo que vai conseguir migrar A não monogamia é pra absolutamente todo mundo Helena, assim a monogamia serve a quem? A monogamia serve a quem? Quem é que cabe no modelo de família e propriedade? A gente poderia dizer que a não monogamia é mais do que uma coisa porque acho que a visão geral que existe é essa de que uma coisa sobre sentir prazer viver sua sexualidade ao máximo é um posicionamento político quase É, sem dúvida Assim, o que que não é político na nossa vida? Trepar é político É, né? Eu disse que não ia fazer pregação mas tá meio difícil defender a monogamia, né? De qualquer jeito se relacionar não é fácil e ponto Seja aberto seja fechado seja com uma ou com cinco pessoas E um relacionamento dar certo ou errado tem mais a ver com as pessoas envolvidas nele do que se ele é aberto ou não Independente de como você se relaciona o negócio é pensar sobre como você e as outras pessoas envolvidas estão levando pra dentro da relação e também pra cama um monte de problema que na verdade é do mundo da sociedade enfim de tudo isso que tá aí E pensar e falar sobre isso já ajuda a fugir de um bom tanto de ciladas Mas também tem outras que a gente vai cair mesmo não ter jeito afinal se apaixonar já é cilada por natureza E agora eu fico por aqui mês que vem tô de volta pra gente problematizar mais um pouquinho o sexo, tá? Se tem um assunto que você queria ouvir e você acha que a gente vai tratar por aqui deixa nos comentários e é claro se inscreve no canal e manda esse vídeo pra todos os amigues que eu sei que todo mundo tem que andam fazendo merda por aí seja nas relações monogâmicas ou não mono Um beijo E aí E aí